Olá, boa tarde pra você. Olha, a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual estão investigando a denúncia feita por pais sobre maus-tratos em uma creche em Florianópolis. A gente, inclusive, vai conversar ao vivo pra saber detalhes da investigação com a delegada Michele Correa, que está cuidando desse caso. Um grupo de ativistas ambientais encontrou 13 animais mortos em uma praia de Florianópolis. Servidores da Concap fazem paralisação de 24 horas pra chamar atenção pra uma audiência que vai acontecer hoje à tarde no Tribunal Regional do Trabalho. Hoje é dia de receber a contadora e educadora financeira Marlise Alves por aqui e o assunto vai ser direcionado pra você, empreendedor de pequenos negócios. Ela vai trazer um direcionamento bem importante de como cuidar de forma correta da saúde financeira da sua empresa e fazer com que ela não pare de crescer. Sensacional, né? Esses são alguns destaques da SC Acontece que está começando ao vivo pra todo o estado de Santa Catarina. Bem-vindos. Olha, hoje pela manhã mais uma adutora rompeu e causou problemas em Florianópolis. Dessa vez a água acumulou na pista da região de Jurerê, no norte da ilha. Hoje pela manhã mais uma adutora rompeu e causou problemas em Florianópolis. Dessa vez a água acumulou na pista da região de Jurerê. O rompimento foi registrado na Avenida dos Búzios, região norte da ilha de Santa Catarina. O vazamento de água foi identificado pelos moradores que acionaram a Guarda Municipal e a CASAM pra fazer o reparo. Por conta da grande quantidade de água, parte do asfalto ficou danificada. As equipes da CASAM trabalham no local para identificar e solucionar o problema. E esclarecem que o abastecimento de água na região não foi comprometido por causa do rompimento da adutora. A constância no rompimento de adutoras na capital fez com que o Ministério Público do Estado abrisse uma investigação. De acordo com os dados divulgados pelo órgão, o mês de abril foi marcado por mais de 60 registros de vazamento. Olha só, moradores de São José na região da Grande Florianópolis devem receber hoje uma novidade muito esperada e que vai solucionar um problema de quase 30 anos. É que a estação da CASAM chegou no limite máximo e acaba forçando os moradores a conviver com um mau cheiro insuportável, viu? Só que o primeiro passo pra tudo isso acabar parece que vai ser dado hoje. A atual estação de tratamento de esgoto, localizada em Potecas, atende apenas 45% da rede de saneamento de São José, além de suprir a necessidade do tratamento da região continental de Florianópolis. Mas já está no limite. E esse não é o único problema. Seu João mora aqui nas proximidades e desde que as lagoas foram instaladas, ele e os vizinhos convivem com um mau cheiro. Terrível porque, imagina o cheiro de esgoto, né? E a gente tem que conviver porque a gente mora aqui, não tem como sair e estamos aí nesse sofrimento esse tempo todo, né? Quando vem o vento é que piora? É, assim, quando vem o sul mesmo, daí ninguém aguenta, né? A nova estação de tratamento de esgoto terá mais capacidade e um novo sistema de operação, mais moderno, para ampliar o saneamento básico do município de São José. A antiga existe há 28 anos e não atende a demanda da população. Com esse novo estação, a nova estação que vai sair, vai para 90%, né? Vai ser atendida essa comunidade e é onde sofre muito com questões aí, né? Tanto a gente sabe que tem vários sistemas irregulares ainda, né? Por não estar no correto, que hoje é o filtro, o clorador, a fossa. Então a gente tem várias, né, ruas ainda passando por casos, né, de problemas de realmente de saúde, né? Porque a gente vê esgoto aí nas bocas de lobo e é o que a gente não quer acontecer. Essas lagoas serão desativadas para que um novo sistema possa ser instalado no terreno que fica daquele lado, onde a prefeitura cedeu 185 mil metros quadrados para que a Cazam possa construir, então, uma nova estação de tratamento. A tecnologia da estação, ela hoje é a que tem mais de moderna no mundo, né? É um tratamento terciário, tratamento completo, né? Além do tratamento primário, secundário e terciário. Além da remoção da matéria orgânica, ela remove alguns nutrientes, como fósforo, nitrogênio. Então é o tratamento hoje que tem mais de moderno no país e no mundo. O contrato entre Prefeitura e Cazam deve ser assinado na tarde desta quarta e as obras serão concluídas até maio de 2024. Exatamente. A estação, ela vai atender hoje o que está hoje em funcionamento e a ampliação do sistema no futuro, né? Hoje São José é atendido com 45% de cobertura, com a nova estação vai passar para 90% de cobertura, né? E vai continuar atendendo também essa parte de Florianópolis do continente, também nessa mesma estação nova que vai ser construída. Essa área de 300 mil metros quadrados, que será desativada, vai ser entregue à Prefeitura em contrapartida pelo novo terreno cedido. E dizer que isso aqui tudo vai virar, né? A Cazam vai poder entregar para a comunidade, tudo aterradinho, tudo pronto, né? O solo tudo feito para realmente nós poder, a Prefeitura, né? Futuramente, junto com os vereadores, para fazer aqui um parque municipal para essa comunidade e tão sonhada aqui na comunidade de hipotecas. Olha, a notícia do final da manhã de hoje, para a grande Florianópolis, é a paralisação de 24 horas, promovida pelos servidores da Concap, empresa que gerencia o recolhimento de lixo na capital. Vamos saber mais detalhes agora, vou conversar ao vivo com a repórter Grazi Ubialli. Grazi, como é que está a situação? Então, esse prazo de paralisação de 24 horas já começou. A expectativa é para agora de tarde, inclusive, né? Grazi, boa tarde mais uma vez. Boa tarde para você, Karen, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, esse prazo de 24 horas é uma forma que os servidores da Concap encontraram, então, para se mobilizarem com relação a uma audiência que vai acontecer hoje à tarde, a partir de uma e meia, no Tribunal Regional do Trabalho. O que acontece? O sindicato dos servidores da Concap fez uma ação coletiva contra uma lei que foi sancionada pela Prefeitura. E essa lei, ela reestruturou a administração pública, criando, inclusive, novas secretarias. E, com isso, alguns servidores da Concap foram designados para atender, então, a essas secretarias. Seja a Secretaria do Meio Ambiente ou a Secretaria de Infraestrutura. E outros permaneceram na autarquia. Além disso, essa lei também cortou alguns benefícios, inclusive benefícios em dinheiro, em valores, que até já foram reestabelecidos em outubro do ano passado por conta de uma liminar da justiça. Mas são vários os pontos que desagradam os servidores e, hoje à tarde, serão, então, discutidos nessa audiência aí do Tribunal Regional do Trabalho. Com a paralisação, claro, o serviço fica comprometido, então, os bairros da região sul e também da região central, que são atendidos pela autarquia, pela Concap, estão sem coleta de lixo. A coleta está sendo realizada somente nas regiões onde a empresa contratada, terceirizada, é que atua. Como a região continental onde nós estamos e também na região norte da ilha. A gente, claro, vai continuar acompanhando para ver quais serão os desdobramentos dessa situação. Karen, eu volto com você. Ok, Grazi, obrigada pelas informações. Vou fazer um intervalo, tá, gente? Mas é coisa rápida, não sai daí, até já. SC Acontece. Oferecimento.